Vamos ver como é que o Alcaraz vai jogar, o Dodô pode falar muito bem, o cara chegou essa semana e já está estreando num clássico desse tamanho. Não deve ser fácil para um jogador tão jovem chegar nessa situação, né? Mas jogador argentino normalmente tem uma personalidade fora do normal, eles entram como se nada tivesse... Está valendo o segundo tempo, vamos juntos! A bola está rolando na Neoquímica Arena e já chega chegando o Alcaraz, roubou a bola, armou com o Pedro, Alcaraz! Ia tentando passar pela puxada, o Félix Torres pega a mão na bola, o Tales, muitos erros ali dentro! Joga na próxima rodada, vamos ver, muitos erros ali dentro da área. Tocou no Fabrício Bruno depois do toque. O moleque está à vontade. 21 anos... Fez a última meia temporada na Juventus, é a novidade no elenco do Flamengo. Ó, ele com o Pedro, a puxada para o lado e o Hugo... Alcaraz... Defesa... Aí o Alcaraz, vamos juntos! Falta um pouquinho de curva, mas é um lance típico que o Pedro faz e faz muito bem. A bobeira dos volantes. Chardes marca... Recebeu o Alcaraz... Puderam ser escalados pelo títio... Léo Pereira, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Michal... Em cima da bola e solta no Alcaraz! Já se manda... Ele está com dificuldade de fazer essa pressão ali na frente, vai lá, Paulo! Chega no pé, sabe o que faz aqui na arena e a torcida do Corinthians confia muito no Romero. É... Dois para o Corinthians, um para o Flamengo, chegada forte agora do Alcaraz! Falta... Protestos aqui nas arquibancadas. Que o jogador do Corinthians ia ter essa bola em condições de fazer. Uma vez o Fagner pelo lado direito... Começou a ser disputado assim o Brasileirão. Dezoito vitórias do Flamengo, treze vitórias do Corinthians e dez... Agora sim o jogo recomeça. Vem buscar Luiz Araújo, Alcaraz... Gerson, ela subiu, ficou para a matada do Alcaraz. Já está de volta a Matheus Bidu contra o Wesley. O Alcaraz chegou, delicadeza zero. Cometeu a... Vai jogar mais para o lado direito. Se arma o Flamengo. Já parte o Luiz Araújo, Alcaraz! Coloca em profundidade, Bruno Henrique! Luiz Araújo aberto na esquerda, se movimentando com o Bruno Henrique encostando no Carlinhos. Alcaraz se apresenta! Não se... Título brasileiro. O Corinthians quer tirar a corda do pescoço. Alcaraz. Tempo mais além dos 45. Vem aí um bom período. Se enfrentaram tantas vezes já no ano. Galchão, Brasileiro, Copa do Brasil. Tite contra o Corinthians na carreira. Três vitórias, um impacto da área. Romero, deu uma levantadinha e tome chapéu no Alcaraz. O Corinthians. É tudo o que quer o Corinthians. É mais um final. Num segundo tempo bem parado. Aí tem a questão do seu poderio. Um dos melhores ataques do campeonato. Alcaraz, Bruno Henrique... No pescoço do Alcaraz. Ninguém é de ninguém nessa profusão. Vermelho para o Kaká, vermelho para o Alcaraz. O vermelho para o Alcaraz.